Olha como ela chega, toda vaidosa, chamando atenção Nem perco meu tempo, nem olho pras outras Pra ela eu já mostro o refrão Tudo que ela gosta se pede faço pra ela De olho no futuro invisto o meu corpo nela É foda, dou tudo pra ela, ela gosta Eu sei que ela gosta, gosta de me usar Do beck e todo o resto Chamou o papai, cês são particular Frenética cansa, então puxa o cabelo Na crise que tá, hoje eu vou me acabar Chamou, então vou pro arrebento A pegada é forte, eu quero ver segurar, então Sei que está ciente da situação Se ramelar melhor tu nem colar Você não é minha última opção Embaixo do edredom que o bicho pega Eu te conheci numa noite Como quem não quer nada Essa foi inesquecível Saímos do nolo e fui pra sua casa Conheci todo o perímetro O quarto, a cama, sacado, o sofá Colocou um Tidala Eu falei que eu prefiro o Timaia O pai tá flaco O pai tá bala Uma dose de treia E ela falou que adorava um rasta O pai tá magro O pai tá chaba Duas doses de treia E ela falou que quer casa com rasta Sem Netflix, sem tio Quero você bem selvagem Não é catuaba Mas se beber até o fim Vai ficar embriagada Eu não sou seu e você não é minha Mas hoje eu quero você pra ser minha rainha Minha! 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 Oscar! E você tira a calça Sem pressa que o jogo quero aproveitar Me aproximo do seu corpo Sinto o perfume no ar Uma taça de vinho Que eu quero ver o circo pegar fogo Olho no olho Só nós dois uma proposta eu vou te dar Se não conhece o céu eu te trago as estrelas Se não me conhece eu sou o shake Trago frutas e riquezas Se não se incomodar vamos fugir desse lugar Com todo respeito eu não aceito não como resposta Se eu te quero você quer Essa é a lei da atração Netflix coberta Essa é a melhor opção É sério, sincero, sem cena, sem encenação Te espero sem jogo, sem rolo, sem hesitação Sou sua série preferida e não diga que não Sou filme da sua vida e não diga que não Que eu sei que está ciente da situação Mas se tempo é dinheiro eu vou investir Juntar italiano, belo sushi Bolsa da Prada, Jorge Armani Paco Rabanne, Gucci ou Louis V Esse é o futuro, esquece o passado Vem viver no mundo novo, eu sou visionário SP de Angola, Lilo, Dela Zica, DJ Pereira Tá dando recado Sei que está ciente da situação Se ramela, melhor tu nem colar Você não é minha última opção Embaixo do edredom que o bicho pega Sei que está ciente da situação Se ramela, melhor tu nem colar Hoje o controle está em suas mãos De quatro no edredom e o bicho pega Toda cidade forte é que no Quero haver ha exclusively Enseguia para trás De quatro no edifico Em uma Elliada E a Penso Que não é minha Toda cidade Agua Sejam Que não é minha leo Obrigado.